A corretora de imóveis de Marília, que ficou ferida ao reagir a uma tentativa de estupro, contou para a nossa equipe os momentos de pânico que passou. O criminoso já cumpre pena por estupro e roubo e foi beneficiado pela saidinha de Natal. Foram 51 pontos nas duas mãos. A corretora, de 32 anos, que prefere não mostrar o rosto, ainda vai ter que passar por uma cirurgia e tentar superar o trauma. Eu não consigo pensar no futuro, no momento. Estou com muito medo, muito medo mesmo. Estou com medo, inclusive, dessas ameaças, porque ele ameaçou, né? Então eu não sei qual é a rede de contato que ele tem, se ele pode vir atrás da minha família. Ela trabalha numa imobiliária no centro de Marília. Na véspera de Natal, atendeu um homem de 42 anos que se apresentou como oficial do Exército. Ela mostrava uma casa que está à venda quando foi atacada. Aí ele já puxou meu cabelo e falou pra mim, perdeu vagabunda, perdeu vagabunda, abaixo, fica quietinha e pôr na faca mesmo na minha cara, vindo em direção. A faca me falou, a joelha, a joelha. O que que passou na sua cabeça na hora? Que eu ia morrer. E ele ficou, fica de joelho e tira a roupa, tira a blusa, tira a blusa e fica de joelho. O homem usou essa faca pra ameaçar a corretora, que no desespero reagiu. Ele veio com a faca mesmo pra me golpear, diversas vezes. O instinto de defesa é grande. O que que eu fiz? Eu segurei a faca, eu fiquei segurando a faca. Por isso que eu tô com a mão, com quase todos os ligamentos rompidos. Tô com a mão, carne viva mesmo, vou precisar fazer cirurgia. Foi muito rápido, né? Ele puxava muito o meu cabelo e eu reagi. Reagi porque eu falei... Eu falei, eu não vou morrer aqui. Na briga, o homem também ficou ferido. Mesmo assim, ainda tentou fugir levando o carro da vítima. A polícia militar fez buscas. Houve perseguição, o suspeito bateu o carro no município de Pompeia e acabou preso. Ele foi socorrido e levado pro Hospital das Clínicas de Marília, onde passou por uma cirurgia e está escoltado pela polícia. O que chama a atenção é que o criminoso que atacou a corretora estava de saída temporária de Natal e Ano Novo. No último dia 22 de dezembro, ele deixou a penitenciária de Iperó, onde cumpre pena por ter sido condenado por estupro e roubo. Mesmo internado, ele passou por audiência de custódia e o juiz já decretou a prisão preventiva dele. Em todo o estado de São Paulo, 33 mil presos foram colocados em liberdade neste final de ano. Pra ter direito à saída temporária, o preso deve estar no regime semiaberto e apresentar bom comportamento. A corretora, que foi vítima, espera que a justiça seja feita e que o homem que a atacou permaneça preso. Eu espero que ele fique mesmo preso, que não tenha essa saídinha. Não existe uma saídinha. Pra uma pessoa que já teve crimes similares, já tem, ele já tem uma ficha extensa. Não é uma pessoa boa, não é uma pessoa que deve estar convivendo em sociedade, não é uma pessoa normal. Não é justo com o restante da população ter que passar por isso. A polícia militar informou que assim que o criminoso receber a alta do hospital vai ser levado pra cadeia de São Pedro do Turvo.